E aí galera, tudo bom com vocês? Tudo dez, tudo dez E hoje a gente tá aqui Duas, duas? Tá bom A gente ficou inspirado também Sim, até pela música do Kubik, né Rodrigo, que é aquela uma Por você eu vou até o Japão De busão Ou de bike E pensamos o que, Rodrigo? Pensamos no Japão, pensamos no Japão Pensamos em grupos japoneses Grupos japoneses, J-pop J-pop! E queremos falar pra vocês Os nossos grupos preferidos de J-pop Lógico, também Embalados pelo lançamento do Izone, daquela música incrível e maravilhosa Que eu vou passar pra vocês agora um pedacinho Essa música aí Simplesmente sensacionástica, gente E nós vamos falar pra eles agora O que, Renato? O que, Renato? Se inscreve no canal Ah tá, se inscreve no canal Se inscreve no canal, deixa o joinha Que a gente já bateu um milhão, galera E já compartilha com os amigos de vocês Que curtem J-pop também E se você não conhece o J-pop Fica ligadinho que a gente vai dar umas dicas pra vocês Mega blaster legais Exatamente Então vamos pra primeira dica Primeira dica A minha primeira dica É um grupo muito legal E muito antigo Do J-pop, na verdade É o A-A-A Né? Que é Attack Around De alguma coisa Around 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 É muito legal, gente Eles têm uma formação bem legal Eles são vários rapazes Tios que nem a gente E duas meninas Eles são tios que nem a gente Embora não pareça Que eles pareçam de tudo carinha De 16, de 20 no máximo Sim, as músicas deles São muito legais Eram sensacionais No início eles eram bem dense E depois começou a ser Uma coisa mais Bem dense e dense e revolution E depois começou a ter Uns clipezinhos mais light Bonitos Quer ver? A gente vai botar Sabe qual é a minha música preferida deles? Essa é a minha música preferida Break it down E vai tocar aí agora Vai E a minha A minha favorita é aquela Uma linda do coelhinho Que eles cantam Como é que é a música Eu até esqueci De tanta emoção É Olha só Olha só que linda E depois de Ei 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 Cara E girls E girls É o nosso grupo crush E girls E todas as suas subdivisões Exatamente Porque assim ó E girls é um grupo de 1 milhão e 499 mil meninas Sim E dentro desse grupo Tem as subunits Que são simplesmente Sensacionais Mas hoje eu quero dar a dica Do grupo inteiro E girls E esse md Que nós vamos passar aí Pra vocês agora E G I R E S Go e girls É uma coisa mais ou menos assim É uma coisa mais ou menos assim Sério As meninas são muito massa Né São Cara o trabalho delas Todos os videoclipes Um mais lindo do que o outro Sério Assim ó Eles trabalham muito imagem Muita imagem Muita imagem Lógico a música também é muito boa Não podemos deixar de falar disso É verdade Renato Manda mais uma dica Renato Foi mas eu vou procurar o nome do grupo Que eu sempre falo errado Gente Pera aí Ai ai Então não é fã fã Porque fã fã Não Eu sou fã fã Só que eu gosto muito Tanto das músicas Que eu nem olho pro nome do grupo Enquanto o Renato tá procurando ali Eu quero perguntar pra vocês Tem muitos grupos do K-pop Que também tem pessoas do Japão Ou não E que debutam no Japão Né Então assim Achei Muitos vídeos são muito legais Do Japão Assim Muitos MVs são muito legais Conta pra mim Um MV de grupo de K-pop Japonês que você gosta Aqui nos comentários Ok Tá Qual que é o nome do grupo? O nome do gripe Do gripe? O nome do grupo gente É o Sheerse Sheerse E é muito legal Por quê? Porque elas foram feitas Com pessoal de produção E gravadoras Da Coreia Sim Elas são um grupo Que são moldados Para parecer um grupo de K-pop Tanto no visual Quanto na música Mas são J-pop Sim Mas são J-pop E é incrível gente Cada lançamento delas Tá ficando mais sensacional Mas o primeiro Mister Mistery Pra mim é o Hey Mister Mistery Do Ushitae Noni Rua Rua Ou é fuá fuá Não sei Confere aí vocês E tem outro grupo que é Sem-sa-cio-na-l Que eu quero mostrar pra vocês Do Ushiki Também Mas ele é coreano também A gente tá falando Só de J-pop Deixa eu ver o nome certinho Aqui também Porque meus nomes de grupo Aqui é uma lenda Meu Deus do céu É verdade gente E assim ó Tem muito Muito MV Por exemplo De K-pop Como por exemplo Os MVs da Twice São muito legais Os japoneses Muito legais mesmo As cartelas de cores Que eles usam no MV Sempre ligando um ao outro Os MVs das Girls Generation São muito legais Os japoneses também Até o MV do FX Do Hot Summer Ficou bonito Achei gente Eu não sei se fala Fake ou FAQ Só Fake Eu acho que é fake F-A-K-Y Fake São sensacionais Elas são com música nova Nessa onda Meio latina Verão também E a minha música favorita É qual? Can't you hear me A fantasy Dookidoki Shitai desha Gente É sensacional Como vocês veem A gente canta sensacionalmente Por isso a gente Já põe o expoente E quem gosta de J-pop Ou quer dizer Quem não gosta de J-pop Quando for pesquisar algum grupo Não procura como por exemplo Fake MV Porque não é MV É P-V P-V Ah pra mim é MV e P-V E nem sempre é o clipe inteiro Porque a indústria japonesa Lá eles são contra a pirataria E tudo Então tem direitos autorais E não são todos Hoje em dia Por causa do K-pop Eles estão colocando o clipe inteiro Mas ainda a maioria É só metade do clipe Ou até quase o final Porque os CDs japoneses Vêm com DVD junto Então tem a edição Sem DVD Tem a edição com DVD do clipe Então Lá vende muito É uma indústria muito grande Maior até que é do K-pop Só que assim É alimentada Pelo Japão Só que por causa do K-pop E dos animes principalmente Ela é a maior do mundo É verdade Então assim A gente coloca aqui embaixo Qual grupo de J-pop Que vocês super amam de paixão Que a gente quer conhecer A gente quer conhecer Novos grupos legais também Coloca aqui embaixo também Se você já conhecer esses grupos Ou não conhecer esses grupos Né, Renata Sim Vai ser simplesmente sensacional E tem dois grupos Que merecem menções honrosas Eles não estão nos nossos top favoritos Um que é o Banana Lemon Sim Que elas estão Meu Deus Elas são o crush De muita gente Pelo mundo Massa E... E tem o AKB48 48 48 Eu não sei falar inglês Peraí A gente não acompanha Mas... Ok, Google A gente não acompanha Mas depois daquele Produce 101 Como se fala AKB48 em inglês Eu não liguei o Google Tudo bom Como é que se fala AKB48 em inglês? Não me respondeu Tudo bom? AKB48 Eu falo carinhosamente E vocês? Tanto que até uma dessas Membros da AKB Foi uma das novas Escolhidas pra ser Uma nova integrante Do grupo Rebelde Novo Que se chama Like La Legenda Se vocês não conheçam Sim, ela veio pro México Gravou a novela Por ser destaque No grupo Olha onde a gente veio parar No México E nos Rebeldes, gente Mas faz parte Que é o J-pop e o K-pop Dominando o mundo, galera Sim, verdade Né? É verdade E fiquem ligadinhos Quem sabe a gente não faz Um Dicas de Grupo De C-pop Não é mesmo? Não! A gente pode fazer uma Que a gente conhece Muito mais ainda Do Vietnã e do Taiwan Sim, verdade Gente, se vocês querem Coloca aqui no comentário Que vai ter Vai ter E promete Música tailandesa Música vietnamita Música chinesa Sensacional Gente, gente Só dicas Só dicas É só amor pra passar Sim, vamos trocar muita ideia Vamos trocar muita ideia Que tem muito vídeo pela frente Isso Vamos gravar esse vídeo, Renato Finaliza, finaliza Finaliza Tchau, gente Um beijo pra vocês Partilha com todo mundo A gente vai levar mais um vídeo desse Pra vocês Que é muita dica, muita dica Ok? Tchau Obrigado Tchau, tchau.